Fala galera, olha quem está de volta nesse canal que eu sou o dono Primeiro link da inscrição do meu canal de música, vai lá e confere, dá aquela força, aquela moral Se inscreve no meu canal, tá bom? Primeiro link da inscrição, você clica, você vai na descrição, tem um bichinho aí Aí tem link do meu som, aí você clica nele, você escuta o meu som e se inscreve lá, tá bom? Então, daquela força, daquela moral, hoje vamos fazer react do canal do WLO, rap do Adão O pai da humanidade do Mangacho, Maximo Valkyrie, vamos lá, sem mais delongue, não esquece, hein? Primeiro esquece o meu canal de rap, já E uma falsa acusação no final eu caio sobre ela Eu não aceitarei que de mim vocês levem a Eva Os deuses podem no final até me condenar Mas saiba que em qualquer circunstância eu vou te amar E dessa repente eu causo fim Com a força em mim contida Ao ingerir da maçã recebida Em mim, o dom da sabedoria Eu já não me importo mais com o que os deuses vão fazer Podem me condenar Se eu estar com você Eu te prometo Que eu te farei feliz Restruiremos nosso paraíso Em meio à terra Diante os deuses Virou as costas mesmo que esteja o fim Mas não me importo Se minha atitude é para a guerra Esse orgulho do céu que saiba que eu darei o fim O mero poder de vocês não funcionará em mim Eu luto pelo meu espírito, pela terra É minha vontade O pai da humanidade Esse orgulho do céu que saiba que eu darei o fim O mero poder de vocês não funcionará em mim Eu luto pelo meu espírito, pela terra É minha vontade O pai da humanidade A fad no ânus, os deuses querem incisão Ao planeta Terra, causa a destruição Mas mostrarei que a humanidade é forte Assim, as valquírias sugerem o Ragnarok Convocado por elas pra lutar contra a Shiva Nesses combates, saiba que a força não é contida Mas ocorre uma mudança, parece que ele entendeu Vai contra pai, segundo confronto Adão veta o céu, devendo a missão Começa o empate, vejam a velocidade do combate Adão campeão, movimento de Deus Fazendo capa, se gere grande contra-ataque Seus bombos, em a força de um Deus Gera diversos ataques de freio Enquanto Adão desvia dos seus golpes Devolve os ataques, devolve o inglês Seus com uma pressão do gol Faz o ponente de avaçar Atão com os olhos do Senhor Tecnicas a copiar a pressão de cada golpe Faz a plateia viver nesse duelo de raça Quem será que vai vencer? Diz a derrota de Adão, plateia em desespera O que será que acontecerá com o planeta Terra? Mas vejam na arena e mantenham a fé Pelos filhos, mesmo após a morte Se mantém a fé O orgulho do céu, que saiba que eu darei o fim O mero poder de vocês não funcionará em mim Eu luto pelo meus filhos, pela terra É minha vontade Ajudam, meu pai da humanidade Esse orgulho do céu, que saiba que eu darei o fim O mero poder de vocês não funcionará em mim Eu luto pelo meus filhos, pela terra É minha vontade Ajudam, meu pai da humanidade O mero poder de vocês não funcionará em mim O mero poder de vocês não funcionará em mim O mero poder de vocês não funcionará em mim Pelo menos eu escutei Cara, muito bom, muito bom Ele acrescentou mais uma coisinha ali, né? Porque é uma partezinha que ele canta Do rap do Adão Do humano versus Deus Só que acrescentou mais algumas palavrinhas ali Cara, mas ficou muito, muito bom, cara Assim, não sei Quem escuta, quem vai ver esse react Se escuta o canal do WLO Mas é nítido, cara A qualidade, cara A digição A voz dele tá bem nítida Dá pra entender tudo, cara E a voz dele Agressiva dele também Tá sensacional Num tom bem muito agradável Qualidade absurda Edição também Gostei muito que ele pegou Não sei Eu vi umas animações assim no YouTube Não sei se foi no YouTube Que ele pegou Quem editou Essas animações que tem lá Adão versus Zeus Se ele pegou aqui Mas, cara Ficou muito bom Essa ediçãozinha assim A movimentação das imagens Os nomes aparecendo assim Muito bom, muito bom E a letra tá sensacional Representou aqui Também a batalha que Adão teve com Zeus Ele contou um pouquinho da história Ainda acrescentou aquela referência Quando estudou Do rap dele Entre o Deus versus o humano E... Cara, esse Adão É totalmente diferente da Bíblia Se você lê a Bíblia Se você conhece Quem é Adão Acho que é difícil Alguém não conhecer Quem é Adão da Bíblia A história é totalmente Diferente Esse Adão É totalmente diferente Tá bom Não tem negócio De... De... Trai ele Comer uma fruta E trai ele Tá ligado? Não tem isso É tipo Eva é sequestrada E ele Pra ser julgado Parece Ele vai E tenta Fazer alguma coisa lá Que eu não tô lembrado Mas tem alguma coisa assim Né? Aí Eu não vou contar mais nada não Porque não importa O que importa É o rap aqui Do Drag L.O. Que ficou muito bom Cara Se eu tivesse Eu fiz um top 5 dele Do Drag L.O. Dos rap que eu gosto Cara Certeza Se fosse agora Se eu fosse fazer Esse rap estaria Porque tá muito Muito bom Pra mim Tá um dos melhores dele E... O nível de qualidade Tá... Absurdo Então é isso aí Link do vídeo É uma inscrição Vai lá Confere Não esquece de conferir Meu canal de música Primeiro link da inscrição Vai lá Confere Daquela força também Daquela moral Se inscrever No meu canal de música Tá bom? Então não esquece Primeiro link da inscrição No meu canal de música Se inscreve lá E... Até o próximo dia E...